8 de março, Dia Internacional da Mulher, no estúdio um bate-papo sobre avanços e questões que precisam ser debatidas. O Zicista faz apelo para tentar reaver instrumentos furtados de dentro do carro dela, perto do campus da Unesp. Empresários e produtores de Rio Claro trabalham para conseguir selo que amplia opções de comércio pelo país. Evasão de pedágio cresce com números preocupantes e risco de acidentes envolvendo veículos de grande porte. O autorista que utiliza a Intermunicipal Rio Claro Santa Getrudes deve redobrar a atenção porque tem trecho interditado. Todas as informações ainda hoje. Mulheres dedicam tempo e carinho para trabalho voluntário que prescreve doses de alegria na Santa Casa de Rio Claro. Eles já estão por toda parte. A quaresma mal começou e os corredores dos supermercados estão tomados por ovos de chocolate. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Um dia importante e que traz muitos assuntos à tona quando diz respeito ao mercado de trabalho, direitos e tudo mais. O Rio Claro Notícias também vai contar histórias. Histórias de profissionais, mães, donas de casa que fazem tudo ao mesmo tempo e brigam contra o relógio para dar conta e dão conta do recado sim. A gente começa falando sobre a história de uma enfermeira do SAMU que conseguiu fazer uma receita com todos esses ingredientes. Em várias profissões, lá estamos nós, as mulheres. Aqui no SAMU, a Tatiana é uma delas. E aqui nessa padaria, a Patrícia é que faz parte desse grupo. Ela está desde cedo trabalhando. É, mas para sair de casa todos os dias com o seu carro, ele precisa estar abastecido, né? E é aí que entra a Simone. Eu acho que eu escolhi a profissão que eu realmente gosto, eu faço o que eu gosto. Trabalho num lugar que eu gosto. E elas são a maioria entre a população brasileira. Mais de 103 milhões de acordo com o IBGE. E no mercado de trabalho também ocupam mais espaço. A gente já mostrou no início da reportagem a profissão da Tatiana. Mas para alcançar a realização profissional, foi preciso dar um grande passo e encarar mais um desafio. E não é difícil dizer qual é. O de trabalhar fora, cuidar da casa e principalmente o de ser mãe. No princípio era mais complicado, né? Eu tenho três filhos, os três eram bem menores. Então era bem mais complicado sair de casa para vir trabalhar. Tinha aquela sensação de abandono, né? Graças a Deus sempre pude contar com a minha mãe, com o meu pai para estar ajudando. Mas aí o tempo foi passando e eles passaram a entender. Eu tive que me ausentar em muitas datas importantes, né? Natal, ano novo, aniversário, festinha de escola. Mas eles passaram a entender. Porque na verdade foi através do meu trabalho que eles puderam estudar em boas escolas, através do meu trabalho que eu pude proporcionar uma vida mais digna para eles. Então eles compreendem bem. O desafio é ainda maior se contar que ela é viúva há cinco anos. Por isso a Tatiana está à frente de tudo e de todos. É mãe de três filhos, um deles ainda adolescente. Ela lembra momentos que marcam uma jornada de várias funções. Era um sentimento grande de culpa, né? Do filho falar, mãe, eu não vou. Então se a mãe não pode comparecer na festinha das mães, eu não vou. Porque vai estar meus amigos com todas as mães e só eu sem a minha mãe. Então eu não vou à escola. Dói, né? Dói, mas é uma coisa que é necessária. Eu sempre soube que dependia disso para proporcionar uma vida melhor para eles. É, mas todo sacrifício gera recompensas. Eu me sinto realizada, tanto profissionalmente como como mãe. Costuma falar assim que, né? Minha mãe é fera. Ele fala mãe, ele fala que se a mãe fosse homem, a gente fala que homem é o cara. Ele fala, mas a mãe é fera. Ele acha o máximo. Essa é a recompensa? Não tem melhor, né? Você também se identificou? Bom, basta dar uma pequena volta pela cidade para encontrar Tatianas, Simones, Patrícias, Marias, vivendo o mesmo desafio. E ainda hoje, você conhece algumas delas. Olha, tem muita história para contar, mas a gente vai ampliar esse assunto, esse debate, principalmente sobre os direitos, sobre a violência contra a mulher. E é um assunto importante, com certeza. Doutora Ionita Krugner, advogada, representante da OAB para a gente aqui no Rio Claro Notícias. Ela, que é de Rio Claro, vai falar um pouquinho sobre a importância desse trabalho. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a eu, Paulo, mais uma vez, nessa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. A gente falou um pouquinho sobre as questões que, nesses desafios da mulher e tudo mais. O que falta a gente melhorar e a gente caminhar para conseguir essa igualdade, principalmente manter esses direitos e a integridade da mulher? O que falta é um atendimento multidisciplinar de alguns órgãos que buscam atender a mulher vítima de violência. Eu gosto de dizer que nós alcançamos, sim, alguns direitos. É claro que falta muita coisa para a gente conquistar. Mas, ao longo dos anos, ao longo da história da humanidade, a mulher tem participado na luta e na conquista de vários direitos. Claro que a desigualdade ainda permeia, Paulo. E nós temos agora que batalhar esse equilíbrio, o mais breve possível, claro. O mais breve possível. A gente, quando fala assim dessa questão da violência, a gente, recentemente, conversamos sobre índices que ainda preocupam demais. Vamos falar um pouquinho da legislação, doutora. Tivemos um caso no começo do ano, de um crime violento em Campinas, aquela chacina da família inteira, de um homem que já vinha fazendo ameaças, depois que o crime aconteceu, que foram levantar a capivara lá e viram que tinham vários boletins de ocorrência, e ele já fazendo as ameaças. O que falta para que haja uma prevenção, um processo de punição preventivo, para evitar uma situação... Aquilo lá foi uma situação extrema, mas a gente sabe que no dia a dia, as vítimas das ameaças e das agressões não conseguem ficar muito longe dos agressores, não, né? Bem, por aí mesmo. O que acontece? A legislação é boa. A Lei Maria da Penha, ela trouxe mecanismos de tratados internacionais. Violência contra a mulher é uma violência que fere direitos humanos. Então, assim, a legislação é perfeita. O que na prática as coisas não acontecem do modo que deveriam ser. E também uma questão comportamental. Esta é a mais grave. Porque nós vivemos numa sociedade predominantemente machista. E esse bloqueio nós não conseguimos romper ainda. Outro fator é denúncia. As mulheres têm que denunciar. Ainda que no caso dessa pessoa, desse caso em concreto, havia medida protetiva, várias ocorrências. Nós precisamos levar esses índices para as autoridades policiais. Nós precisamos denunciar. As mulheres têm que perder o medo de chegar à autoridade e contar o seu caso, a sua ocorrência. Isso é muito complicado. Porque envolve outras circunstâncias. Filhos menores, dependência emocional, dependência financeira. Então, é um comportamento que a gente tem que desconstruir com apoio e política pública. Hoje à tarde tem um evento importante, né? Que vai discutir um pouco dessa questão do direito. Sim. Hoje nós vamos fazer, estrear na cidade um júri simulado em que nós vamos apresentar a violência doméstica, a violência de gênero e as desigualdades que as mulheres enfrentam. Vai haver realmente uma encenação e um tribunal de júri para julgar aquele caso em concreto. E a gente buscando a punição do agressor, a condenação do agressor. Qual que é o objetivo desse evento, doutora? O objetivo é estreitar laços com a sociedade civil e o poder público. Porque a gente sabe que o poder público sozinho não está dando conta de todas essas atividades. Eu acho que nós podemos contribuir com o atendimento multidisciplinar, humanitário e nós ainda não temos, mas o caminho está bem próximo disso acontecer. Essa questão do atendimento multidisciplinar, a senhora tocou num ponto importante, eu acho. Que a mulher, quando ela busca o atendimento, ela tem que ter o acolhimento. Porque deve ser uma situação extremamente constrangedora, chegar e contar que dentro de casa, onde a gente deveria ter a nossa segurança, ela foi vítima de uma agressão severa ali e tem que expor isso, tem que ter um psicólogo, tem que ter um grupo de pessoas que façam um trabalho bacana para que essa mulher se sinta pelo menos confortável de revelar tudo isso. É isso. Atendimento multidisciplinar é isso. É profissionais capacitados que saibam apontar a causa do que está acontecendo. Então, a mulher, às vezes, não é vítima de violência ainda, mas ela está na iminência. Então, o profissional capacitado sabe captar isso e envolver a mulher, acolher de uma forma tão positiva e eficiente, encaminhar para cursos de capacitação, tirar ela daquele meio de dependência, valorizando sua autoestima. Existe mecanismo, nós precisamos de pessoal capacitado sim, pessoal técnico e delegada para fazer o atendimento na delegacia da mulher. Isso também é muito importante, que as mulheres conseguem com uma outra mulher se abrir mais do que com o homem. Elas se sentem um pouco mais inseguras e envergonhadas. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Parabéns por todo esse trabalho nessa linha, nesse segmento tão importante que é o direito e a preservação da integridade da mulher. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada. E queria estender o convite para os telespectadores para logo menos às 14 horas estarem com a gente lá no fórum, na Praça da Matriz, para assistir o júri simulado, que vai ser bem interessante. Obrigada. Feliz dia das mulheres. E parabéns pelo seu dia, Nathanael. Yes, sir. Muito obrigada. Bom, vamos lá. As fortes chuvas registradas ontem e na madrugada de hoje em Rio Claro estão trazendo problemas no abastecimento de água. De acordo com o DAI, o Ribeirão Claro e o Corumbataí estão muito sujos e isso dificulta o funcionamento das estações de tratamento. Em alguns bairros já estão sendo afetados e a previsão é que, se parar de chover, a situação seja normalizada até o fim da tarde. Mais informações pelo teleatendimento do DAI. Anote o número aí, 0800-505-5200. Vou repetir, 0800-505-5200. Vamos ver como é que fica o tempo hoje, falando aí de chuva. Quem apresenta para a gente é a Fernanda Maestro. A quarta-feira começou a ensolarada e deve seguir assim. As nuvens aumentam no fim da tarde e pode chover mais forte em várias cidades. As temperaturas voltam a subir na nossa região. Em Rio Claro pode chover forte na transição tarde-noite. A máxima chega aos 32 e a mínima é de 20 graus. Em Corumbataí a tendência é a mesma, muito calor e chuva forte. Máxima de 32 e mínima de 20 graus. Em Analandia a tarde segue com mais nuvens em comparação às outras cidades. Mas será quente também. Máxima de 32 e mínima de 19 graus. Olha aí, o Rio Claro Notícias, eu não disse logo no começo que a gente ia falar sobre mulheres, o programa todo, o nosso telejornal todo. Quem vai dar um recadinho para a gente agora é a dona Edenice. Dona Edenice é com você. Meu nome é Ednilce. Eu sempre trabalhei fora, tenho 43 anos. E sempre fui uma mulher guerreira e mãe, né, batalhadora para os filhos. Como que é o dia da senhora? Como que começa e como termina? O dia eu começo já embrulhando minhas balinhas, que eu trabalho com essas balas. E daí eu pego com meu marido, ele me traz aqui. E eu fico aqui até vender todas as balinhas. Daí eu termino de vender, vou comprar as coisas em casa, compro os ingredientes da bala. Todo dia, sim. A seguir, vamos falar sobre o problema da evasão do pedágio, que além de infração de trânsito, pode provocar um acidente. O Claro Notícias volta daqui a pouco. TV Claré, minha história é ser mulher. Olha, um problema muito sério nas rodovias. O registro tem aumentado, sabe do quê? A evasão do pedágio. O pessoal que passa ali na catraca eletrônica sem pagar, tem uma gambiarra que o pessoal faz geralmente para tentar tampar a placa. Só que isso pode provocar um grave acidente. É o que alerta a polícia rodoviária. Nas rodovias paulistas, o número de veículos que passaram pelas praças de pedágio sem pagar a tarifa subiu de 1,8 milhão em 2015 para 3,8 milhões no ano passado. Um crescimento de 103%. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho onde nós estamos, o aumento no número de infrações entre os anos de 2015 e de 2016 foi de 40%, nos mais de 380 quilômetros da área de cobertura da empresa. Só para a gente ter uma ideia, apenas nessa praça de pedágio que fica na cidade de Leme, somente em 2016 foram mais de 28 mil ocorrências. Por aqui na rodovia em Anguera passam em média 25 mil veículos por dia. E o aumento nas irregularidades é preocupante, principalmente porque a maioria dos casos envolve caminhões e carretas. Muitas pessoas trabalhando nas praças de pedágio e um acidente numa via de arrecadação com veículos comerciais, muitas vezes carretas de 7, 9 eixos, com mais de 45 toneladas, com certeza o dano vai ser muito grande e o risco de ferido. Até agora, em 2017, já foram 14.835 ocorrências de evasão. E o carnaval foi nota zero pela grande quantidade de casos. Contando cinco dias de folia, foram 1.107 ocorrências registradas pela concessionária. Nesta praça de pedágio em Leme, foram 504. Em Rio Claro, na rodovia Wilson Finardi, 344. Pensando em diminuir as infrações, câmeras de monitoramento foram instaladas para identificar e multar os condutores. O problema é que os motoristas já encontraram novas maneiras de burlar o sistema. Alguns usuários adulteram a placa, para não serem identificados, ou rasuram, ou tampam mesmo a placa. Alguns utilizam até dispositivos para tampar a placa, alguns até hidráulicos, são bem sofisticados. Para impedir, a atuação da polícia militar é essencial. Além da atuação, quando ele é flagrado com a placa encoberta, ou usando algum dispositivo proibido, ele é conduzido para o distrito policial, onde é lavrado o BOPM, o BOP da polícia civil, e muitas vezes ele é autuado no crime de estelionato ou furto mediante fraude. Só que mais simples que tudo isso, seria contar com a educação de cada um ao assumir o volante. A imprensa nos ajuda muito nisso, porque divulga quase que diariamente esse problema, que é um problema de segurança, eu repito, que é o mais importante, e a parceria que nós mantemos com o policiamento rodoviário. No caso de flagrar uma situação onde o veículo esteja com a placa encoberta, esteja com o uso de algum dispositivo, acionar o 90 ou até o 0800 da concessionária, onde haverá o nosso policial no centro de controle de operações. Olha, agora vamos falar de saúde na cidade, a questão das obras, das UBSs abandonadas, que se espalham por vários bairros, agora tem que tomar novas proporções. A prefeitura está com prazo para resolver o impasse. As imagens de todas as unidades que deveriam atender a população no setor de saúde são essas, as mesmas, abandono e degradação do pouco que já foi construído. O Rio Claro Notícias já mostrou a situação, o drama e a indignação de quem precisa do serviço. Tem moto, não tem carro, e com criança pequena fica difícil. Antes a gente via os pedreiros ali arrumando tudo, mas agora a gente não vê mais nada, está parado realmente. O novo capítulo é que o Ministério da Saúde cobrou da Fundação de Rio Claro a conclusão das obras das seis unidades. A gestão anterior já havia sido cobrada para a entrega dos projetos com duas notificações, porém, continuam dessa forma como a gente vê aqui no Jardim das Palmeiras. Obras completamente inacabadas e abandonadas. E com esse impasse todo, é esse risco que a gente corre. As unidades foram orçadas em 3 milhões e meio de reais, mas se tornaram um problema que pode demorar a ter fim. Olha, nós entramos em contato com a Fundação de Saúde e a informação é a seguinte, que o dinheiro para a conclusão dessas UBSs, foi usado para outra questão na administração anterior. Quando houve a epidemia de dengue, aquela epidemia que foi montada a tenda da dengue, com 21 mil casos confirmados, a Prefeitura aplicou a verba das UBSs para atender a questão daquela epidemia. Essa é a informação oficial. Agora, a atual administração já enviou para o Ministério da Saúde um pedido de adiamento de um prazo, um novo prazo, melhor dizendo, de 180 dias, para levantar recursos durante esse período e concluir as obras. Esse pedido está em análise pelo Ministério da Saúde e, assim que tiver a resposta, a gente atualiza você aqui no Rio Claro Notícias. Vamos voltar a falar das mulheres. Quem manda o recado para a gente agora aqui na TV Claré é a dona Lourdes. Nós mulheres somos únicas, né? E hoje está comemorando o nosso dia, mas eu acho que nós devemos, assim, ser lembradas todos os dias, e não só hoje. Mas é um dia especial, então eu quero desejar um feliz dia para vocês, Dia das Mulheres. É isso, e a gente vai atender o apelo de uma outra mulher, uma jovem instrumentista, que teve uma guitarra e outros aparelhos furtados. Agora ela tem esperança de recuperar alguma coisa que ela usa para desenvolver trabalhos. Para Marcela, a saída agora é essa, usar a bicicleta. Isso porque o carro dela foi alvo de assaltantes durante o final de semana. O crime aconteceu durante a madrugada quando a vítima e as amigas vieram em uma lanchonete que fica perto daqui, na avenida 24 do bairro Bela Vista. O carro em que elas estavam ficou estacionado bem neste ponto, e elas perceberam o problema apenas quando retornaram para cá. O vidro traseiro havia sido quebrado e todos os objetos que estavam dentro foram furtados. Levaram minha guitarra com todos os cabos, pedais, roubaram as roupas também que a gente usou para gravar, sapato de salto, tudo que eles encontraram eles levaram. A noite era para ser de comemoração por mais um trabalho realizado. Porém, a ação de criminosos atrapalhou o clima de festa. Agora, ela começou uma campanha nas redes sociais para tentar localizar os instrumentos. A mobilização é para eu conseguir encontrar. Eu não quero achar outra guitarra, eu não quero outra guitarra de presente, eu quero a minha de volta. Exatamente pelo carinho, porque se for quem roubou, se vê isso, procura essa guitarra, não vale nada em dinheiro. Vamos lá, dia da mulher. Dona Simone deixa o recado para a gente. Minha rotina é levantar às seis, cuidar da casa, colocar para a escola quando se precisava e depois ir trabalhar. Deito ao meio, em torno de meia-noite e meia, no outro dia a mesma coisa. Para mim, como mulher, eu me sinto realizada, porque vendo hoje os meus filhos como exemplo de um trabalho que sempre fiz dentro de casa e minhas filhas seguindo a mesma rotina. Sou avó, tenho um neto lindo e faço ajudando a minha filha com a mesma rotina, passando para ela que ser mulher é ser guerreira. Show de bola. É isso no próximo bloco do Rio Claro Notícias. Vamos falar de pessoas que dedicam tempo totalmente de graça para fazer a alegria nos corredores dos hospitais. Os detalhes, já já. Rede Claré é um sinal de família. Olha, a gente falou que hoje ia conhecer algumas histórias, alguns depoimentos. Vamos lá, agora a Marina fala um pouquinho sobre ela. Olá, bom dia para todas as mulheres do Brasil. Eu sou casada há 42 anos, né? Cuido da casa na rotina aqui da praça. Eu trabalho praticamente 13 horas por dia. Sou feliz. A mulherada deve ser guerreira. Lavo, passo, limpo, cozinho. Cuido do maridão. E tiro um tempinho para caminhar, né? Para o corpo ficar em forma. Senão o maridão enjoa, né? Todos os homens românticos, flores para a mulher, para agradar. A senhora já recebeu? Já, hoje de manhã. Que figura, dona Marina. É isso aí. Tem que ter essa preocupação mesmo. A gente gosta. Fique agora com as vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Rio Claro. Está procurando emprego? Corre lá. Almoxarif, auxiliar de enfermagem, auxiliar de padeiro, consultor de vendas, educador social, enfermeiro, mãe substituta, padeiro, representante comercial autônomo e vendedor porta a porta. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. É importante levar RG, carteira de trabalho, CPF e o número do PIS ativo. E para encerrar essa questão das mulheres, o Rio Claro Notícias bateu um papo também com a Roseli. Meu nome é Roseli, minha idade é 62, trabalho com dona de casa e como... Tem que olhar para ele? É bom? Como dona de casa, cuido da casa e trabalho fora. Na época que eu tive os filhos eu ainda não trabalhava, né? Então, foi tranquilo, cuidava dos filhos, da casa, do marido e tudo. Depois que os filhos cresceram, aí que eu fiz o concurso na prefeitura e entrei e trabalhei. Sou feliz, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia, pão de cada dia, o meu salário, o meu emprego, porque eu sei que tem muita gente aí que não tem nem o que comer, nem o que... nem o teto para morar. Certo? Show de bola. Olha, vamos lá, vamos falar também de um trabalho que é muito importante e feito totalmente sem intenção financeira. Fazer alegria de pessoas que estão nos hospitais, precisando ali daquele momento, além dos remédios, além do tratamento médico, um momento de alegria, do sorriso que faz toda a diferença na hora de uma recuperação. Nos corredores conturbados do hospital, elas chamam atenção e nem tem como ser diferente. O jaleco branco, já tradicional, contrasta bastante com essa calça basiquinha e o sapato super apropriado para este ambiente tão sério. Mas acho que numa situação assim, nem dá para imaginar seriedade, não é? Tem até invejosa de plantão de plantão aqui, viu? A roupa já quer também fazer igual. Já quer. Você vai ver ela daqui a pouco. A maquiagem também é algo leve, os adereços então nem se fala. Eu sou a fotógrafa dos artistas, só a Angelina Jolie para cima, nada abaixo disso eu não topo. Ninguém nunca viu porque a revista só chega na minha casa, só para os mais tops, sabe? Mas é muito bom o meu trabalho quando você quiser, tipo, a foto sai na hora mesmo. Olha, pode parecer loucura, mas essa dupla aqui faz parte de um tratamento diferente que acontece nesse hospital. Pelo menos três vezes por semana elas têm a rotina de visitar quarto a quarto levando aquele remédio que consegue curar muita coisa, a gente sabe, né? O riso. A unidade de sorriso intensivo foi criada há dois anos e atua na Santa Casa de Rio Claro com foco principal nos pacientes do Sistema Único de Saúde. Não fomos autorizados a mostrar o atendimento, porém quem acompanha a evolução de cada um garante os resultados positivos. Elas já estão numa situação difícil, né? Já estão em um ambiente longe da sua família, longe dos seus amigos e quando eles veem, os palhacinhos veem, traz um sorriso, mais uma brincadeira, já traz, né, uma esperança de melhora. A gente vê que a criança ela já se anima, o olhinho brilha, a mãe comenta depois com a equipe da enfermagem que ele comeu, que ele aceitou melhor a enfermagem no quarto, né? Porque ele tem medo do jaleco branco, mas aí entra um jaleco colorido, um jaleco cheio de bichinho, então ele começa a aceitar melhor esse tratamento depois que o palhaço está ali do lado para dar um suporte. São 19 pessoas e todos passam por treinamento para ter contato com quem está internado. No grupo, a grande maioria são mulheres, que assim como a Larissa, são casadas, têm empregos e mesmo desta maneira encontram espaço na rotina para trabalho voluntário. É uma correria louca, mas eu falo que a Uzi é o meu amor, mora no meu coração, eu falo que isso é totalmente emoção. Você doar um pouco da sua rotina para o próximo faz você valorizar a sua vida, valorizar a sua família, valorizar a sua saúde, a sua casa, você começa a dar valor para o pouco. Para o paciente, com certeza, né? Mas para o ser humano Rose, com certeza, essa entrada na Uzi, a doutora Cosquinha, faz muita diferença. Eu vou te dizer uma coisa, ser um voluntário, você pensar no outro, pensar no próximo, faz com que a tua vida seja muito mais fácil. Resolve todos os seus problemas? Não. Mas você desfoca de você. Embelezador de repórter, vai. X. Muito bom. É isso, gente. O primeiro edição fica por aqui. Não esqueça que às 10 horas da noite tem o Rio Claro Notícias, segunda edição. Mais informações, acesse o nosso portal na internet, novo portal, tvclaré.com. E fique agora com o Jogo Rápido. Eu volto amanhã ao vivo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.